Caralho, velho. Ah lá, velho. Ah lá, mano. Ah lá. Ai. Ah, vida. Ah, amor. Ó, minha esposa veio dar remédio aqui, velho. Ah, mas minha esposa. Minha esposa veio dar remédio aqui em mim. Minha esposa quase encostou em mim, velho, aqui, velho. Eu quase morri. Minha esposa botou a mão em mim aqui, velho. É nóis, mano. Aí, empinou. Ai, filha da puta do caralho. Nossa, velho. Muito obrigado pelos 100 bits, tá bom, lobo careca? Muito obrigado. Muito obrigado pelos 100 bits. Olha isso, velho. Nossa, velho. Muito obrigado pelos 100 bits. Seja bem-vindo de volta a este canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado mesmo. Pelos 100 bits. Caralho, que susto, velho. Eu odeio essa música, velho. Pronto, chega. Chega, gente. Concentração, concentração pra num... Não, não, não. Não, não. Não. Ah! Você quer que seja feliz, senhor? Você precisa ser rico. E a única maneira, a fácil, a melhor maneira, a melhor maneira de se rir, é ler em meu livro. Nossa, velho. Isso é o barulho do... Nossa, velho. Ha, 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 ha. Caralho, velho. Conseguimos. Uma raiva. Conseguimos, gente. Conseguimos. Sabe que dá pra fazer um tempo? Muito maduro, velho. Gente, é muito maduro. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, filha da puta. Nossa, assustei mesmo. Assustei real, velho. Tem dois, mano. Nossa, assustei muito com ele, velho. Sai, sai, sai. Tá muito perto. Ah, me fudi. Ai, vai se fuder, cara. Caralho. Ah, vou morrer, velho. Vou morrer jogando essa porra, filha da puta. Obrigado pelos 100 bits, ô Cliff. Já era, velho. Já era. Ah lá, vem, vem, filha da puta. Me fudi, mano. Ah, toma esse drible. Caralho. Ah, velho. Ah, velho. Para, mano. Para, velho. Para, 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 mano. Tô morrendo, mano. Eu tô morrendo. Eu não tô aguentando mais essa vida, mano. Pelo amor de Deus. Quase caí no chão aqui, velho. Não deu, não deu, velho. Não deu, não deu. Eu não tô aguentando, mano. Eu não tô aguentando. Ai, de novo esse cara aí. Ai, sai, velho. Sai, mano. Ai, tá aqui na minha frente, ó. Morri, velho. Ai, vai se fuder. Foda-se, me mata, arrombado. Eu tô cagando pra você. Vai, foda-se. Mata esse lixo do caralho. Ah, velho. Chuba, caralho. Porra. Porra. Caralho. Turned down for what? Caralho. Não, foda-se, caralho. Foda-se arma, porra. Caralho. Tomar no cu, caralho. Porra. Aqui, ó. Aqui não, caralho. Um round. Um round. Climpa, climpa. É, climpa isso aí. Cadê o curirinho, filha da puta? Climpa, porra. Linda, linda. Vamo porra. Vamo porra. Vem comigo, caralho. Mano. Ai, caralho. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Ai, caralho. Solta aí, solta aí. É seu, é seu, é seu, velho. É seu, mano. É incrível. Sério, como é que eu vou tocar se o cara tá tirando a bola, velho? Nossa, velho. Que que bom, cara. Que que desculpa. Quem é aquele maluco? O Camus dormiu, gente. O Camus dormiu. Caralho, eu tô chorando, velho. Muito bom, hein, cara. Pensa a bola aqui, velho. Mano, eu tô morrendo, velho. Eu tô chorando, velho. Puta que par... Esse futebol de sete aqui, velho. Os caras dormiram ao vivo, velho. Que isso, mano. A diferença é que no futebol de sete os caras não tem, não tem risão. Aqui os caras não tem cérebro, velho. Ah, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não, não. Ah, não. Ai, velho. Tô, filha da puta. Entendi qual foi a relação. Nossa, aí tomou o tiro que sabe, hein, chat? Hum? Tá embaixo? Em cima. Em cima. Isso aí, aí tomou, tomou a bala. A bala que sabe. Realidade. Alguém, alguém, alguém assistiu, sim, viu? Gente, pra mim é a saúde. Tá? Eu não vou jogar essa bosta desse jogo, velho. Você filha da puta do caralho. Vai tomar no cu. Jogo lixo. Se fuder, tá quebrado pra caralho essa merda. Os caras não faz o que você pede, mano. Eu volto quinta-feira sem essa bosta, mano. Mas não vou jogar mesmo. Não vou jogar mesmo.